Marrone, muito obrigada pela tua participação aqui no estúdio, parabéns por essa vitória e eu quero começar te perguntando sobre esse resultado que foi bem apertado, que recado que esse resultado das urnas te traz? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. As eleições são cada vez mais apertadas, a sociedade está polarizada entre as ideologias, os partidos políticos e o recado é para, no sentido de que a gente possa agora, como prefeito de todos, unir novamente a nossa cidade em torno dos objetivos que são resolver os problemas concretos das pessoas. É assim que eu vou me portar, ampliar o diálogo, ampliar o diálogo com todos para que a gente possa reconstruir a nossa cidade com a participação de todos e resolver o problema das pessoas. O senhor já sabe como é que vai estruturar as secretarias a partir do ano que vem? Já tem os nomes escolhidos para assumir essas pastas? Não, agora nós vamos fazer um amplo diálogo com todos os partidos que compuseram a nossa Frente Popular, com os aliados do segundo turno, dialogar também com a nova Câmara de Vereadores, que não estiveram conosco, mas é obrigação do prefeito abrir este diálogo e tratar com respeito a nossa Câmara de Vereadores e assim nós vamos construindo esta união que nós queremos que esteja representada no nosso governo. O senhor comentou aí sobre a Câmara de Vereadores, o senhor tem a minoria na Câmara, como é que o senhor pretende se relacionar com o legislativo para conseguir a aprovação de projetos? Me relacionar com muito diálogo, muita democracia, agora é o prefeito eleito, a Câmara eleita e os projetos que diz respeito ao povo de Pelotas e pedir apoio a esses projetos, porque não é um apoio ao prefeito, é um apoio às demandas que a nossa cidade tem, que são muitas e que nós precisamos de muita união para superar as nossas dificuldades. Marrone, tem algum projeto do atual governo que o senhor pretende manter no seu governo a partir do ano que vem? Conversei com a prefeita ontem, a prefeita está à disposição para que a gente comece uma transição democrática, republicana, nenhuma obra, nenhum projeto que esteja em andamento serão paralisados. Pelo contrário, nós queremos reforçar esses projetos e dar continuidade e a partir de 1º de janeiro começar um novo governo com novas propostas, mas nenhuma obra, nenhum projeto em andamento vai ser interrompido. Marrone, durante a sua campanha, uma das suas propostas que o senhor mencionou bastante seria a construção de viadutos na cidade e o senhor mencionou também muito o apoio do governo federal nesse sentido. Só que há cerca de duas semanas, mais ou menos, a gente viu o governo federal cortando verbas de obras de rodovias federais, obras essas que já estão em andamento. Como é que o senhor avalia isso e o senhor acha que de fato vai ser possível viabilizar essas obras dentro da cidade diante desse cenário? Não houve propriamente um corte do governo federal, houve um remanejo de verbas, porque as obras atrasaram muito com as enchentes, com as cheias e não seria possível gastar todo o recurso. Mas a 116 ficou com 162 milhões, o que foi cortado foi apenas 30 e poucos milhões. Então não vai haver prejuízo para o cronograma da 116. O governo federal tem um projeto do PAC Mobilidade para as cidades, para resolver o problema do caminho do ônibus, resolver os problemas dos conflitos de trânsito. E eu falei na nossa campanha, nós vamos buscar recursos para fazer o viaduto da Fernanda Osório com a Salgado Filho, que é um gargalo que nós temos na cidade. Mas também a nova estrada para o Laranjal e Z3, porque a Z3 não pode ficar interrompida a cada cheia da lagoa. E a entrada da cidade é uma BR de responsabilidade do governo federal, é uma BR bem curta, o final dessa BR-293, e que o governo federal já tem projeto e nós vamos encaminhar para que a nossa cidade possa ter melhor mobilidade. Para encerrar, Marrone, a gente viu aí que nessa última eleição o PT venceu, nas principais cidades aqui da região sul, também em Bagé, na região da campanha. Como é que o senhor pretende se relacionar com as lideranças, tanto políticas e também os empresários aqui da região, para possibilitar o desenvolvimento? E nesse ponto eu cito aí a questão dos pedágios, que a gente sabe que isso tem um impacto econômico bastante expressivo para o desenvolvimento. E tem prejudicado muito a nossa região. Felizmente está encerrando o contrato, o governo federal já anunciou que vai fazer uma nova licitação e penso que o preço do pedágio vai ser um preço adequado às condições da nossa rodovia. E a Zona Sul é um grande consórcio entre prefeitos, a nossa associação da Zona Sul, e pretendemos novamente buscar recursos do Banco Mundial, como fizemos lá em 2001, inclusive com partidos diferentes em Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Uruguaiana. Conseguimos naquela época e precisamos novamente estar integrado aqui na nossa região. Marrone, muito obrigada pela tua participação aqui no Jornal do Almoço. Te desejamos sorte e bastante sucesso aí nesse novo ciclo. Eu que agradeço e quero dedicar essa vitória ao povo de Pelotas, que confiou na nossa proposta. Fiquei muito honrado e tenha certeza, vamos trabalhar muito para honrar esses votos e resolver os problemas da nossa cidade. Obrigado. Obrigada. Bom, ao longo dessa semana a gente vai receber aqui no estúdio os outros prefeitos eleitos da região. Amanhã vai ser a vez da futura prefeita de Rio Grande, a Darlene Pereira. Na quarta-feira o prefeito de Bagé, Fernando Mainardi. E na quinta a prefeita reeleita de Santana do Livramento, Ana Tarouco. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã. Alfred, dá um... E aí A CIDADE NO BRASIL